Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Autos, e hoje a gente vai aprender a fazer a configuração do CLP da série Nexto Express como escravo numa rede Cano. Essa configuração permite utilizar o nosso CLP compacto como uma expansão de entradas e saídas, aumentando assim a capacidade da configuração. Fica aqui com a gente para saber como habilitar mais esse recurso do CLP da série Nexto. E não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês a possibilidade de expansão das IOs do Nexto Express. O Nexto Express tem um número limitado de entradas e saídas, sendo que uma vez que eu consiga utilizar um outro Nexto também Express como escravo numa rede Canopy, eu posso usufruir das suas entradas e saídas como se esse escravo fosse de fato uma expansão de entradas e saídas. A ideia é que com essa configuração a gente possa ampliar a quantidade de entradas e saídas do CLP da série Nexto Express, sendo que a programação continua sendo feita totalmente através do CLP mestre. Antes de a gente começar a falar sobre a programação propriamente dito, a gente vai falar um pouco sobre a ligação. É uma ligação numa rede CanOpen. Ok? O CLP da série Nexto Express tem uma porta Can, portanto eu vou utilizar o Can High e o Can Low, Can H e Can L, para fazer a conexão. E a conexão é muito simples, eu vou conectar o Can H no H do meu CLP escravo, do meu Nexto Express e o Can L no Can L. Então o High no High e o Low no Low. Agora a gente vai começar a fazer a configuração a partir do CLP que na rede vai ser o Mestre Cano. Eu vou abrir o Master Tool, eu vou criar um projeto novo, então arquivo novo projeto, botar aqui teste Canopen IOS, eu vou dar um modelo né, eu estou usando aqui o Express 340, clico em próximo, mantenho a programação em ladder, mantenho também aqui em ladder, clico em concluir. Criado o programa novo, a primeira etapa é a gente adicionar os dispositivos na rede CanOping, que no nosso caso será mais um Nexto Express que vai funcionar como uma expansão de IOS. Para isso eu preciso vir aqui em Can, certo? Eu preciso tomar cuidado com a questão do balde rede, seguinte porque é a velocidade de comunicação que eu preciso ter na minha rede e ela tem que ser a mesma da velocidade que eu vou configurar no meu escravo, então aqui eu estou usando 250. Para adicionar os meus dispositivos, eu clico em cima de Can com o botão direito do mouse, acrescentar dispositivo, aqui eu venho em Canopen, Canopen Benet, acrescentar, ele já surge aqui do lado, eu não preciso fechar essa janela, basta eu clicar em cima e aí eu encontro, né, todos os equipamentos que já estão cadastrados, né, a partir do EDS. No caso, os XP eles já estão, né, por padrão, assim que o software é instalado. Então eu já encontro aqui o Canopen Slave XP340, que ele tem que acrescentar. E aqui, então, eu já tenho o meu Canopen como escravo numa rede, desculpa, o meu Express como escravo numa rede Canopen. Eu tenho algumas configurações para fazer, especificamente no meu escravo, portanto eu dou um duplo clique aqui em Canopen Slave. Na aba geral, né, eu faço a seleção do endereço do ID do nó, no caso aqui eu vou manter 1. Eu preciso fazer a habilitação das configurações avançadas para checar esse item aqui, ó, dispositivo adicional, que eu utilizo para fazer com que a rede Canopen não seja interrompida na inicialização da CPU, portanto, enquanto o CLP estiver em modo stop, por exemplo, a rede Canopen não cai. Então eu vou ter que fazer essa seleção, aqui eu posso desabilitar, não vou utilizar. No mais, né, em termos da utilização desse escravo, eu preciso vir aqui em mapeamento de EES para verificar quais são as variáveis que eu posso estar utilizando, né, como expansão de IOS. Então, como eu já selecionei que esse dispositivo vai ser um XP340, eu já tenho aqui as entradas digitais, saídas digitais, né, entradas e saídas analógicas já mapeadas para justamente eu poder estar utilizando isso no meu programa, mais especificamente no programa do CLP Mestre, certo? Então esse cara é o equivalente a uma expansão de entradas e saídas na medida que eu posso estar utilizando esses endereços. Agora, a gente já pode fazer o envio do programa para esse CLP. Antes, tem um detalhezinho que é o seguinte, como é uma rede Canopen, eu preciso configurar a terminação nos equipamentos que são as extremidades da rede. Como são só dois, né, ambos terão que ter a terminação. Nesse caso, no caso do Mestre, a terminação eu habilito da seguinte forma, eu vou em XP340 aqui na área de dispositivos e aqui tem que estar habilitado, ó, parâmetros da porta C, habilitação, habilitar a terminação interna. Então, eu deixo habilitado aqui. Eu vou compilar para finalizar, sem nenhum erro. Eu vou utilizar o Easy Connection para localizar esse CLP na minha rede aqui. Então, eu estou com o CLP 928 1.11 conectado fisicamente. Eu só vou modificar a minha Net1 para esse mesmo endereço de IP para não dar problema depois na hora de se comunicar. Então, coloquei a minha Net1 para essa mesma faixa e para esse mesmo endereço. No próprio Easy Connection eu posso agora fazer o download desse programa. Clico aqui, dou um login, eu vou fazer o download. Pergunta se deseja enviar o código, eu vou clicar em sim. Deseja enviar o código em fonte, eu vou clicar em não, porque a gente só está testando, né. E já começa a se conectar. Ele está em stop, né, eu vou ter que passar a CPU para run. E ela já vai executar o programa. Aqui, o slave não está conectado ainda porque a gente não configurou. A ideia, portanto, pessoal, é fazer a configuração agora do nosso escravo, né. Do nosso dispositivo que vai servir como uma expansão de IOs para esse meu CLP. E para essa configuração, no caso, a configuração da minha remota, eu vou utilizar somente o browser. Como eu já falei, eu não preciso configurar via Master Tool. No browser de internet, eu digito o IP desse meu CLP. Eu estou conectado via rede Ethernet. No caso, eu já sei, é o 92.168.1.25. E acesso aí as configurações e a janela de diagnósticos desse CLP. No caso aqui, eu já estou com o CLP conectado e ele já encontrou XP340, né. Já tem todas essas informações. E é esse cara que eu vou configurar como um escravo canônico, certo. Eu vou precisar vir aqui em gerenciamento de CP. E eu preciso acessar essa opção modo de operação. Clicando aqui, eu preciso entrar com a senha, que por padrão é admin, usuário e senha também, admin. E aí eu tenho, né, configurações, controlador programável, agora eu quero escravo canopen. Então, definir escravo canopen. Configuração da rede, eu vou manter a que eu tenho, né. Então, é 1.25. Aqui é o gateway N1. E aqui eu tenho a configuração do escravo. O node ID, que eu tenho que definir tanto aqui quanto lá no programa do mestre. E o bound rate, que eu também lá no programa do mestre já defini como 250. E a terminação, que assim como no outro CLP, também deve estar habilitado. Caso eu precise fazer alguma configuração de IOs, como por exemplo, entrada analógica, né, corrente, tensão, eu posso fazer isso por aqui também, ok. Então, feito isso, eu vou aplicar configuração, dou um OK. Ele vai reiniciar a CPU e já vai assumir essa nova configuração. No caso, reiniciou, perdeu a comunicação, em seguida ela já vai retornar. Agora ele já aplicou as modificações e aí quando eu volto aqui na comunicação via browser, eu já vejo que ele está como escravo canopen, portanto, ele já está configurado. Agora, a gente vai voltar lá no programa do mestre para saber se ele conectou, né, se ele está conectado e como é que eu vou interagir com essas IOs, no caso do meu CLP escravo canopen. Portanto, eu vou voltar no Master Tool, onde eu já estou com o programa rodando. Aqui eu já vejo que ele já ficou em verdinho, indicando que ele está comunicando, ok. Aqui eu já tenho as minhas IOs, né, inclusive já estou fazendo a monitoração delas. Eu já estou com o cabo conectado, depois eu vou mostrar para vocês, né, esse cabo conectado. Mas, por exemplo, se eu acionar uma variável de entrada digital, por exemplo, eu vou ligar a entrada digital e, ó, eu já consigo verificar, né, aqui eu estou ligando uma entrada digital do escravo, que ela vai ser acionada. Portanto, esse endereço no meu mestre é o equivalente a uma entrada digital do meu escravo. Da mesma forma que nas saídas eu posso, por exemplo, estar forçando para a True, né, uma saída digital do meu CLP escravo, vou escrever valores e ele aciona a saída. Então, esses endereços, eles estão disponíveis para mim no mestre, assim como eu tivesse uma expansão de entradas e saídas, né. Posso mapear esses caras para endereços do meu programa, por exemplo, saída 001 ou, sei lá, lâmpada. Isso tudo eu posso mapear e utilizar dentro do meu programa conforme a minha necessidade, ok? Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre os recursos e tecnologias disponíveis no CLP da série Nexo Express. Obrigado pela companhia ter aqui e até a próxima.